Então vamos, meus queridos. Então olha só. Nós ontem estávamos concluindo aí o slide do período emergencial e faltou ainda, que esse slide não tem fim, sobre as revoltas regenciais, tá? Então eu vou apresentar aqui pra vocês. Nós até falamos, eu até falei por alto de algumas, mas falei que no slide ia apresentar com mais detalhes e é isso que nós iremos ver. E depois também da apresentação do slide, eu vou mostrar pra vocês e explicar de novo a organização do trabalho. A turma aqui tem grupo de turma, não tem? Tem um grupo do WhatsApp? Eu vou pedir pra alguém que está em casa printar até ela, botar no grupo, pra vocês poderem, se não tem necessidade de copiar a organização do trabalho, mas está lá no grupo de vocês disponível pra vocês olharem direitinho e depois anotarem, tá? E depois também, vem pra semana que vem, que a folhinha que eu estou aqui não vai, não tá legal pra colar ali, eu até boto ali coladinho a organização pra vocês não se enrolarem também, tá? Porque aí fica vários avisos pra não esquecer. Então vamos lá? Deixa a gente dar continuidade ao nosso slide. Você apaga aqui ou pode deixar assim mesmo? A gente pode falar sobre as revoltas do período regencial. Paramos aqui, né? O nome das principais revoltas, o ano que ocorreu e aonde aconteceram. Inclusive, vocês já anotaram isso no caderno. Então agora é só escutar, prestar atenção. As informações também estão no livro de vocês, tá? Então é por isso que nem tudo eu peço pra copiar porque a gente vai escrever um livro no caderno, né? E não tem necessidade disso. Então vamos lá. Estamos vendo aqui Maranhão, Pará, Bahia, Santa Catarina, aonde foram regiões... Júli, foram regiões aonde ocorreram a cabanagem, balaiada, sabinada e parrafos, né? As quatro revoltas aqui, as quatro grandes revoltas, incluindo aí a do Revolta dos Malheiros, no período regencial. O que queriam, o que desejavam essas revoltas? Qual era o objetivo dessas revoltas? Desejavam maior autonomia para as províncias e uma vida melhor, que é o que eu falei pra vocês. Aproveitou-se esse momento, né? De não se ter o poder centralizado nas mãos de um imperador pra se iniciar o movimento contra o regime monárquico. Guerra dos Farrapos ocorreu no Rio Grande do Sul. Foi de 1835 a 1845, dez anos de revolta, tá? Foi a revolta que foi melhor organizada e a única a ter sucesso, tá? Então vamos lá. O que provocou a Guerra dos Farrapos? Quais foram as causas pra ocorrer essa guerra? Então, olha só. Impostos exigidos pela produção de charque, pois o charque estrangeiro entrava no Brasil com taxas menores pro brasileiro. O que é o charque? É uma carne, uma espécie de carne de sol, tá? E o Rio Grande do Sul produzia essa carne pra ser vendida em todo o território brasileiro e também vendia pra fora. Só que, o que o governo fez, tá? O que o governo do período residencial fez? Ele colocou o imposto dessa carne num valor lá no alto para os produtores brasileiros e um valor menor de imposto para os produtores estrangeiros. Então, nós tivemos uma entrada muito grande do charque vindo de fora, as pessoas preferindo comprar essa carne de fora porque pagava menos do que pagar o charque brasileiro. Então, ele desvalorizou, desvalorizou, portanto, o governo brasileiro desvalorizou o nosso produto e deu mais crédito ao produto de fora, né? Devido a esse imposto. Então, os produtores brasileiros do charque, né? Do Rio Grande do Sul começaram a se movimentar contra o governo. Acharam isso um absurdo, tá? Objetivo desse movimento, o objetivo dessa guerra. Eles queriam ter autonomia provincial, formação de uma república independente. Quais foram os líderes? Vento Gonçalves, Canabarro e Garibaldi. Inclusive, nós tivemos, né? Uma série na Globo fazendo referência, né? A Guerra dos Farracos com... Até esqueci o nome dele, Tiago Laceda, se eu não me engano, fazendo o papel do Garibaldi, tá? Uma série antiga. Você não deve nem saber disso. Como terminou? Após dez anos de guerra, a única que deu certo, como eu falei pra vocês, foi a Guerra dos Farracos, pois aumentou o imposto sobre o charque estrangeiro, né? Depois de dez anos de luta, né? E, enfim, né? O governo viu, o governo brasileiro viu que não tinha chance, né? Com a Guerra dos Farracos, com esse movimento, que inclusive trouxe estrangeiros de fora contra o governo, montando aí o seu exército, né? Muito bem organizado. Então, o governo teve que ceder, tá? Próximo. Cabanagem. Pará e Amazonas, né? Foi onde ocorreu o Cabanagem, essa revolta, e durou aí cinco anos. Quais foram os fatores que levaram esse movimento a ocorrer? Isolamento da província e situação de pobreza da população que viviam em Cabanagem, por isso Cabanagem, tá? Então, os Cabanos estavam em condições miseráveis, tá? Estavam aí numa província que não recebia nenhum benefício numa província isolada, numa província aonde as melhorias não chegavam a ser lá. Por conta disso, se revoltaram contra o governo regencial. Quais foram os objetivos dessa revolta? Quais desejavam terras para plantar, para morar? Desejavam o fim da escravidão? Desejavam a independência da província e a proclamação de uma república? Quais foram os líderes? Antônio e Francisco Vinagre, os dois irmãos. Não, é o sobrenome dele. E qual, como é que foi o desfecho da revolta, né? Como terminou? A reação violenta do governo houve entre 30 a 40 mil mortos, tá? A cabanagem não teve sucesso contra o governo. Durante esses cinco anos, esses cinco enfrentamentos, tá? É, esses cinco anos, cinco perguntei, não, né? Durante esses cinco anos, e os vários enfrentamentos, o governo conseguiu derrubar a revolta dos cabanos, a cabanagem. Balaiada. A balaiada ocorreu no Maranhão. Durou de 1838 a 1841. O que levou a balaiada a acontecer? Crise econômica do algodão e altos impostos. No Maranhão, se produziu algodão, né? O que não vinha tendo uma boa venda e acabou ocasionando naquela província uma crise econômica. E unindo a isso, estavam os altos impostos estabelecidos pelo governo, aonde os camponeses não tinham mais condições de pagar, de bancar. Qual foi o objetivo da balaiada? Eles queriam, eles desejavam a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. Lembra que eu falei pra vocês que as províncias não tinham autonomia nem pra ir escolher o teu governador? Tá? Quais foram os líderes? Os balaios, né? Balaiada no sentido de balaios, as pessoas que produziam balaios, aqueles grandes cestos. Raimundo Gomes, trabalhavam com eles também na colheita de algodão. Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosmo. Como terminou esse movimento? Prisão e condenação à morte de 11 mil pessoas, né? Aliás, 11 mil pessoas morreram nesse confronto da balaiada com o governo agencial. não sabe nada. Ocorreu na Bahia em 1837. Quais foram as causas? Por que esse movimento, por que essa revolta aconteceu? Por não aceitar os governantes impostos pelo governo. a Bahia queria ter a autonomia de escolher os seus governantes, como eu falei pra vocês, nesse período agencial, né? Aliás, nesse período do Império, as províncias não tinham autonomia alguma, inclusive não tinham autonomia de escolher o seu próprio governante. O objetivo da balaiada do Sabinada, qual era? Proclamar a República e separar a Bahia de Dom Pedro II, perdão, separar a Bahia até Dom Pedro II atingir a maioridade. A Bahia queria se tornar um país independente, tá? Líder, Francisco Sabino, por isso Sabinada, tá? É referente ao sobrenome do líder. Como é que terminou esse movimento? 1.200 pessoas mortas e 3.000 foram presas, não conseguiram enfrentar o governo. João Pedro, meu amor, Revolta dos Malês ocorreu na Bahia em 1835. Quais foram as causas? Condição dos escravos urbanos e dos negros libertos, né? Não aguentavam aquelas condições inferior que era dado a eles. Qual era o objetivo? da Revolta dos Malês tomar o poder e matar brancos e mulatos, acabar com a escravidão e criar uma república? A ideia era como se... como ocorreu no Haiti, tá? Lembra da Revolta do Haiti que nós estudamos, né? Essa era a ideia. Recebeu este nome porque a maioria dos escravos seguiam o culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos e muçulmanos. Quais foram os líderes aí da Revolta dos Malês? Manuel Calate e escravos do João. Como é que terminou? Dizimação dos negros, degredação dos sobreviventes para a água. Qual a solução para tantas revoltas? Como eu falei pra vocês, o período agencial foi um período de muitas revolta. O poder não estava centralizado, nós não tínhamos a figura do imperador, né? Mostrando aí a ordem, a centralização, não tínhamos isso. Então, as revoltas começaram a picocar em todas as províncias. A solução para tantas revoltas foi o golpe da maioridade. Colocar D. Pedro II no poder antes que ele completasse a idade estabelecida. Queremos Pedro II, ainda que não tenha idade. A dação dispensa a lei, viva a maioridade. O subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente, né? Então, foi feita uma marchinha aqui da subida de D. Pedro, que era necessário, né? Mas que não era para o povo esperar grandes mudanças. Afinal de contas, D. Pedro de Alcântara, D. Pedro II, era o sucessor do trono de D. Pedro I, que foi a sucessão do trono de D. João VI, que eram imperadores, né? E que nada muito foi feito em prol da população. O movimento liderado com D. Carlos de Andrada transformou-se num golpe palaciano. Então, vocês estão vendo aqui uma imagem do Museu Imperial, que fica em Petrópolis, né? Do desenho do imperador tomando aí, né? a cadeira do desenho da figura do Dom Pedro II como imperador tomando aí o governo do Brasil. Aqui estão as revoltas de um jeito mais resumidinho, que eu adorei isso, né? Do que nós acabamos de ler. Então, nem vou ler novamente, porque é a mesma coisa do que eu li lá uma por uma, tá? Se a gente tivesse um tempinho vazando, eu ia ter que que você vai montar. Mas, vamos lá. Aqui mais é a continuidade delas, ó, nós estamos vendo aqui cabanagem, farrofilha, revolta dos malheios, tabinada, balaiada, e pire. Bem, bem bacana, né? Lembrando, no livro de vocês também tem as revoltas, também está lá tudo direitinho. Aqui só ficou mais fácil porque está de uma forma mais resumida, tá? Quer deixar a Paula achar aqui? Deixa eu parar aqui a apresentação. Eu tinha um... Eu tinha um videozinho que eu ainda tenho dando os pontos mais importantes do período regencial. Eu não queria botar esse aqui no Telecurso, senão que é muito comprido. Deixa eu ver se eu acho o outro. Tem esse aqui. Deixa eu botar para ver se ele é bacana porque eu já nem lembro mais dele. Para ver se a gente a gente poder fixar tudo isso que foi falado. Deixa eu botar ele aqui para ver se eu gosto. E aí daqui a pouco eu apresento o trabalho também para vocês. É rapidinho, crianças. Eu vou lá... Ah, tem. Esse aqui é bacana também. Esse aqui ele faz uma... Ele faz um resumão, né? Um resuminho do assunto para o período regencial. É curtinho, então não é o apoio para passar, tá? Então, ó... Atenção, que eu vou passar um videozinho, né? Uma espécie de resumo desenhado para a gente poder fixar o que foi falado sobre o período regencial. Vou fechar aqui o microfone para não ficar barulho aí para vocês. E foi aí que começou o primeiro reinado. O primeiro reinado foi considerado de caráter absolutista, ou seja, um poder absoluto nas mãos do imperador. Com seu exército destruído e sem ter apoio do povo, que já estava cansado de suas regras, Pedrinho resolve abandonar seu trono e voltar a Portugal. Mas depois do primeiro reinado, vem o segundo reinado? Não. Na verdade, tem uma grande treta. Dom Pedro II era menor de idade e não poderia assumir o trono. E além disso, não havia nenhum outro parente próximo de Dom Pedro I que pudesse governar. Mas então, quem irá substituir? Segundo a Constituição, seria uma regência trina. É o quê? Calma. Isso significa que deveriam ser eleitos, numa assembleia, três pessoas para governar o país. Mas aí veio outra treta. A assembleia estava em recesso. Então os poucos parlamentares que estavam presentes tiveram que se virar nos trinta para eleger temporariamente esses três carinhas. Foi a regência trina provisória. E por causa de todas essas tretas, o período regencial é considerado um dos períodos de maior instabilidade, ou seja, confusão política. Mas e aí, rolou a regência? Sim. A regência trina provisória foi formada por Carneiro de Campos, Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva. Mas eles ficaram por pouco tempo, pois logo que possível foi eleito uma reunião com toda a assembleia para eleger a regência trina permanente, em que se elegeram Brownio Muniz, Carvalho Costa e o único reeleito, Francisco de Lima e Silva. Mas lembra que eu falei que esse foi um dos períodos mais bagunçados do Brasil? Então, por causa da bagunça, o povo começou a ficar doidão e a se revoltar contra o governo. Mas até que algumas ideias dos revoltosos eram legais e foram importantes para a formação da democracia que temos hoje. Então, bora dar uma olhada no que esses carinhas pediram? A revolta da cabanagem ocorreu na antiga província do Grão-Pará, região em que havia fome, pobreza e desemprego. Dessa forma, índios, mestiços e escravos se revoltaram por melhores condições de vida. Os revoltosos chegaram a assassinar o presidente da província do Grão-Pará e instituir um novo presidente. mas o governo não gostou nada disso e logo, as tropas oficiais acabaram com a revolta. A revolta da balaiada ocorreu no Maranhão, na tentativa de acabar com a crise econômica e com a desigualdade no estado. Os revoltosos chegaram a tomar a vila de Caxias, na região, mas como sempre, as forças do governo contiveram essa revolta. A revolta dos Malês ocorreu em Salvador, na Bahia, onde grande parte da população eram escravos e fugitivos. Esses eram, em sua maioria, islâmicos. E dentre outros motivos, porque não podiam seguir sua religião, eles se uniram para tentar derrubar o governo da região e criar uma república islâmica. Os revoltosos haviam preparado tudinho para a revolta. Eles iriam criar um caos na cidade. Mas na noite anterior à bagunça, eles foram denunciados ao governo, que rapidamente impediu essa revolução. A revolução farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul, onde a elite agrária, ou seja, os grandes produtores rurais, se descontentaram com os altos impostos que eram cobrados sobre os seus produtos e pediam a sua diminuição. E esses foram longe. Tomaram Porto Alegre e Santa Catarina, proclamando as repúblicas de Piratini e Juliano. Para conter essa revolta, as forças oficiais tiveram que abaixar os impostos. A revolta da Sabinada ocorreu na Bahia. Os revoltosos eram militares e pessoas da classe média. Eles pediam mais autonomia política na província, pois não se contentavam com o governo regencial. Os revoltosos foram às ruas e tomaram o poder, instituindo a República Bahiense. Mas as forças oficiais também acabaram com a revolta, deixando mais de mil pessoas mortas. Devido às instabilidades do governo, a regência Trina permanente foi substituída por uma regência una, onde foi eleito o padre Diogo Feijó. Na tentativa de apaziguar as revoltas, ele toma um perfil mais liberal, ou seja, dando mais autonomia e liberdade para o povo. Mas ele não consegue conter todas as revoltas e devido à pressão, renuncia, o que dá início, a regência una de Araújo Lima, que adotou um perfil conservador, com algumas medidas opostas às de Feijó, que era liberal. Insatisfeitos, os liberais se unem ao povo para dar fim ao período regencial, através do golpe da maioridade, que consistiu em reconhecer Dom Pedro II como maior de idade aos 14 anos, o que dá início ao segundo reinado e ao próximo episódio. Mas agora, faça o questionário aqui na descrição desse vídeo para ver se você realmente entendeu esse conteúdo. Fui! Bem, bem bacaninha, né? Ele fala muito de pressinha, mas ele faz um resumo bem legal sobre o período regencial. Então, amores, a gente fecha aqui o período regencial. E aí, eu vou apresentar para vocês agora o trabalho que vai ser somado ao FPD para vocês poderem realizar e me entregar, tá? Vamos deixar ele estar aqui direitinho. Deixa eu ver. Tá, ele está aqui direitinho. Espera aí que eu vou apresentar aqui para vocês. É, eu vou pedir até para alguém pintar aqui, né? Na casa e bota no grupo para vocês fica mais fácil. Então, ó. tá aqui o trabalho, tá? Que vocês deverão fazer para me entregar até o dia 15. Espera aí que eu vou arrumá-la aqui direitinho. Vamos aí. Vamos ver. Eu vou explicar coisinha por coisinha para não ter erro, tá? Então, olha só. trabalho de história do terceiro de mestre, né? Para agora, tá bom? Qual é o tema? Brasil, império. Quanto ele vale? Ele vale cinco pontos, tá? Ele vale cinco pontos. E o simulado da FTD? Cinco pontos também. O que vocês irão pesquisar? Vocês irão pesquisar um total de cinco imagens. Duas imagens sobre o primeiro reinado. Uma imagem sobre o período regencial. E duas imagens sobre o segundo reinado. Cada imagem deverá conter uma legenda explicativa. O que eu quero dizer com legenda explicativa? Um pequeno texto resumo sobre o que a imagem faz referência. o trabalho deve conter capa com o tema. Então, vocês vão fazer uma capa escritular. Brasil, império. Embaixo vai colocar o nome da escola. Depois, o seu nome completo e depois a sua turma. Pô, professora, mas por que eu preciso colocar o nome da escola e o meu nome todo? Porque eu não trabalho só aqui, né? Eu trabalho em outras escolas tão bem. Então, é preciso eu ter uma identificação bem legível, bem clara no trabalho. Qual é a data da entrega à vitória? O trabalho tem que ser entregue até o dia 15 de setembro. Isso quer dizer o quê? Eu posso entregar dia 1º, eu posso entregar dia 2º, eu posso entregar dia 3º, eu posso entregar dia 4º, eu posso entregar dia 10º, eu posso entregar dia 11º. Aí já não. Até dia 15, né? Eu tenho até o dia 15 para entregar. Nós temos aí mais de 15 dias para fazer o trabalho. Levando em consideração que hoje é dia 25 de agosto. Nós temos aí 20 dias, não é isso? Para fazer o trabalho. então, creio eu que é tempo suficiente para eu pesquisar cinco imagens, né? Se eu pesquisar uma em cada dia vai me sobrar dia para a costuma, né? Se eu pesquisar uma imagem cada dia e pesquisar a legenda uma em cada dia 10 dias me sobram 10, né? Então, não tem desculpa. Como é que eu vou fazer esse trabalho, professora? Você pode fazer impresso, tem que ter imagem com legenda, você pode fazer mão no escrito, tem que ter imagem com legenda, ou eu posso de um jeito muito mais fácil montar tudo no Word bonitinho, maravilhoso e mandar para o meu e-mail que está aí também bonitinho aí embaixo. Então, ó, eu tenho três modos para entregar o meu trabalho. Poxa, professora, o dia que você marcou para entregar não é meu grupo. Lembrando, você tem até o dia 15. Poxa, professora, a minha mãe não vai ter como eu vir entregar o trabalho nesse dia. Lembrando, você tem até o dia 15. Mas, enfim, para não gastar dinheiro, não vou vir na escola, minha mãe não dá para fazer, você pode me enviar para o e-mail. Você pode me enviar no sábado, no domingo, na segunda, na terça, no e-mail, não tem problema. Você só não vai conseguir me enviar se faltar luz, se faltar internet, realmente. Mas, fora isso, o e-mail está lá bonitinho para você me enviar. Tá? Aqui, eu vou até fazer o seguinte, vocês já viram tudo certinho, já, né? Vou fazer um ctrl-c e ctrl-v aqui. Eu vou botar também lá no chat, aqui na aula. Sabrina está anotando? Você vai esperar a Sabrina acabar de anotar? De anotar? Eles botam no grupo também. Eu já avisei aqui, crianças, quem quiser, quem puder, tirar um print aí do trabalho, jogar no grupo da turma, seria bacana, tá? Vão falar também. E eu vou botar também essa explicação aqui no chat. Vocês também podem copiar e jogar no grupo aí próximo de vocês. Ô, tia. É? Ah? Folha. Folha? Aqui. Aqui. Oi, amor, fala. É, pode fazer vídeo também com todas as fotos montadas? Você pode o quê? Fazer um vídeo com todas as fotos? Pode! Caramba, professora, ao invés de eu fazer isso no Word, eu posso fazer slide e mandar pro seu e-mail? Pode! Eu posso fazer um vídeo com imagens e com texto? Pode! Tá? Não tem problema algum. A criatividade de vocês tá livre, tá? Só tem que ter o quê, gente? Ó, só tem que ter o quê? As cinco figuras com texto explicativo. Como você vai fazer, aí eu deixo livre pra vocês, tá? Pode fazer vídeo, pode fazer PowerPoint, pode fazer slide, como vocês se sentirem melhor, tá bom? Só é... A regra só é o seguinte, tem que ter imagem com texto explicativo. Já parou, não entendendo essa história de texto explicativo. Vou explicar pra vocês, vou mostrar. Fala, Gil. Pode! Ou posso botar cada imagem numa folha com texto. Eu posso, aqui no caso, duas imagens sobre o mesmo assunto numa folha. Por exemplo, primeiro reinado, tem que ser duas imagens, não é isso? Eu posso botar as duas numa única folha com texto explicativo, tá? Aí botar a presidencial sozinha e as outras duas no segundo reinado na outra folha. Pode ser assim também, maravilhoso, que aí fica melhor até a gente entender, tá? Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar até pro pessoal de casa junto, pra vocês terem mais ideia, ó. O primeiro ponto que eu botei lá foi o primeiro reinado, não foi isso? Então, ó. Tem que ser na ordem, tá? Segundo reinado aconteceu antes do primeiro reinado, gente? não, né? Pelo amor de Deus, né? Então, ó, preste atenção nisso. Tem que ter ordem, né? Eu não posso pegar... Deixa eu só botar um negócio aqui rapidinho aqui embaixo, ó. Eu não posso pegar o segundo reinado e botar na frente do primeiro reinado. Que coisa de louco é esse, né? Então, ó, deixa eu só abrir que hoje eu vou montar agora pra vocês, um pra vocês poderem ver e não ficarem perdidos, ó. Vocês são um pouquinho tanto quanto enroladinhos. Então, ó, só pra vocês poderem ver, vocês terem uma noção, tá? Vou fazer aqui mais ou menos de qualquer maneira pra poder dar tempo. Ó, vim aqui e botei, ó. Primeiro reinado. Vou lá nas imagens, escolhi essa aqui, ó. Pronto. Escolhi uma aqui já de cara. Calma aí. Cadê? Aqui, ó. É a porta dele. Ó. Olha só como um negócio não tem... Não é um bicho de sete cabeças, né? Ó. Vou botar aqui. 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 Primeiro reinado. Eu vou destacar, né, na minha folha, porque a professora precisa ver e identificar o que você tá falando, né? Eu não posso jogar o negócio lá de qualquer maneira porque a professora não tem bola de cristal. Então, ó. Primeiro reinado. Tá? Achei uma foto. Já coloquei. Essa foto faz referência aqui, vocês sabem? A independência do Brasil. Não é isso? Então, ó. Aí, o que eu vou fazer? Calma aí. Eu posso. Eu posso montar o meu próprio texto, né? Ou eu vir aqui e pesquisar também. Lembrando, pesquisar também eu tenho que ler. Né, gente? Eu não vou sair catando qualquer besteira e vou jogar lá. Agora aqui, ó. Eu vou fazer isso, mas isso aqui é o incorreto. Eu não tô sem ler. só pra vocês poderem saber. Só pra vocês poderem ter essa noção, tá? Aí eu vou... Não. Aí eu vou lá na minha imagem, ó. Olha aqui o meu... Minha legenda explicativa. Agora, com certeza, isso aqui eu até quero maiorzinha essa legenda explicativa. Tá? Então, quanto mais informação mais informações eu vou colocar, melhor, tá? Isso aqui também é outra coisa, ó. Eu detesto quando acontece isso aqui, ó. Tem gente que vai lá, faz contra você, contra o V e do jeito que pega na internet joga no trabalho. Isso não se faz, tá? Então, ó. Vou ter minha legenda explicativa. Lembrando, quanto mais informação eu vou colocar, melhor, tá? Isso aqui por uma legenda explicativa. Ainda está pouco. eu gosto de mais informações. Então, peraí. Mas, enfim, né? Já coloquei um lá, tá? Já dei uma informação. Só que eu sei que a minha professora pediu duas imagens sobre o período agencial. Então, eu já coloquei, aliás, sobre o primeiro reinado. Já coloquei sobre a independência, já botei minha legenda e agora eu vou botar outra coisa importante, ó. Cadê? Deixa eu ver outra coisa. Outro ponto importante do primeiro reinado. A Constituição de 1824. Então, ó. Vou lá, ó. Ó. Opa. Oi. A legenda tem que ser no mesmo ponto de linha. Quanto mais você colocar, para mim, melhor. Mais informação, na verdade, né? Nem com relação à linha, né? São as informações. Então, ó. Outra coisa que eu vi que foi importante no primeiro reinado. A Constituição de 1824. 1824. Né? Isso foi muito importante. Aí eu vou vir, ó. Vou colocar aqui. Lembrando que aqui ficou bem grande. Então, basicamente, difícil botar tudo nessa folha aqui só. Né? Mas aí eu posso diminuir minha letra que eu botei muito grandona, né? A 12 está muito bom para isso. Vou botar minha outra figura aqui, ó. sobre a Constituição de 1824. Não é? Que foi a primeira Constituição do Brasil. Aí foi concedida pelo Imperador. Então, assim, eu já tenho um monte de informação sobre isso. O que eu faço agora? Aí eu vou pesquisar. Vou pesquisar, eu vou montar minha legenda explicativa e vou colocar aqui embaixo dessa imagem também. Deu para entender? Então, ó. Já fiz, né? As duas... Claro que aqui, gente, eu vou fazer mais caprichado, né? Vou botar uma coisinha mais separada, mais bonitinho, tal, tal. Aí aqui boto minha legenda explicativa sobre a Constituição de 1824. Tudo bonitinho. Acabei o primeiro reinado. faço uma imagem com legenda do período regencial. Boto na outra folha. Acabei o período regencial, vou para o segundo reinado, tá? Deu para entender isso? Ficou tranquilo? Eu acho que ficou bem tranquilo, né? Deu para... Deu para dar uma entendida. O que vai acontecer, gente? No decorrer aí, das nossas aulas, se ainda acontecer, se ainda acontecer de ter alguma dúvida, tá? É só me avisar. Lembrando... Caramba, peraí, gente. Olha o que eu fiz. Ah, vai dizer que eu fechei e não vou dizer. Vamos aí, crianças. Achei aqui de novo. Lembrando, qualquer dúvida que for surgir, tá? Qualquer dúvida que aparecer, vocês me avisam. Professora, você já explicou, mas ainda assim eu estou com dúvida. Não entendi. Me avisa. Então, lembrando, ó, o trabalho já botei no chat todinho, tá? Lembrando, eu posso enviar esse trabalho por e-mail, tá? Monto ele todo na folhinha de Word, vou lá, salvo no documento, tudo bonitinho e me envia. Professora, eu vou enviar folha por folha? Claro que não, né, gente? Claro que não. Lá no Word, vocês sabem disso muito melhor do que eu, né? Olha aqui, por exemplo, ó, quando eu continuo digitando, ó, quando eu continuo digitando alguma coisa, ó, tá vendo? Vai pra outra folha e vai embora. Na hora de salvar, eu vou salvar isso tudo junto, né? Eu não vou separar folhinha por folhinha, porque senão vai ficar complicado. Então, o que que você vai fazer? Vai digitar o trabalho por bonitinho, vai montando tudo lá no Word, no PowerPoint, onde vocês acharem melhor e pode enviar por e-mail. Então, ó, pode enviar por e-mail, pode imprimir, me entregar aqui. Ah, professora, eu não tenho computador, não sei fazer o trabalho no celular. Eu posso fazer ele escrito? Pode também. O jeito que vocês acharem melhor. Só que tem que ter imagem com legenda. O único lugar que não vai poder me enviar é pelo WhatsApp. Fora isso, né? E sinal de fumaça também fica difícil, né? Não dá pra ver. Mas, fora isso, tem a opção. Manuscrito, impressa por e-mail, tá? Dessas três maneiras, pode me entregar. Tudo ok? Se por acaso for surgindo dúvidas, tá? Vão me perguntando e eu vou esclarecendo. Tá bom, meus amores? Professora, tem problema se, por exemplo, o primeiro reinado não der em uma folha só? Não, não tem problema nenhum, professora. A imagem que eu escolhi ficou tão maneira, eu queria botar grandona com a legenda, porque já que eu não vou gastar folha mesmo, né? Vou fazer no outro. Eu posso botar uma em cada lado da folha? Pode. Só peça pra fazer o seguinte, botar lá em cima, destacar o... De qual? De qual parte que você tá falando, tá? Então, você bota lá, primeiro reinado, a imagem com a legenda. A outra folha, ainda essa do primeiro reinado, você bota o primeiro reinado, imagem com a legenda. Colou pra imagem do período regencial, bota lá em cima, período regencial, imagem com a legenda, tá? Porque essa organização vai contar com o outro também, tá bom? E é só, independente de como você vai me entregar, tem que ter a capa. Na capa é que tem que colocar o tema, o nome da escola, o nome de vocês e a turma, tá? Na capa. A gente sabe que é um trabalho mesmo pra ser cobrado, tem que ter capa e contra capa, mas eu não limpo pra isso, eu gosto nem de dar capa, porque eu já vejo tudo de cara logo de frente, tá? Então, vamos lá, meus queridos, deixa eu aqui, só confirmar a presença de vocês. Estou vendo o Pedro Lucas, deixa eu ver chamadas de legal, né? Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Oi? Arthur, eu esqueço de Arthur, Arthur, como é que pode? Breno. Presente. Ih, eu acho que Arthur não tem cara de Arthur, não sei, mas eu tiro isso. Daniel. Breno, meu amor, você tá com muita de falta, hein? Dianinha, Diana. Não. Helen tá aqui. Gabriel Cabral. Estou vendo. Cadê o Maurício? Gabriel Ribeiro. Cadê? Não. Gabriel Brandão. Presente. É, que voz é essa, gente? Bola pro topo. Júlia, aí. João Gabriel, aqui. João Pedro tá aqui, José Augusto Metido tá em casa. Cadê ele? Tá aqui. Júlia Lima, mas cadê ela? Não tá nem a sala hoje, não veio, faltou, aconteceu alguma coisa. Júlia Silveira, também não? Vem online. Júlia Milim. Júlia Milim. Júlia Milim. Júlia Milim. Júlia Milim. Tá aqui. Pedro e Lucas, estou vendo. Rafael. Rafael. Não. Rafael está aqui. Rebeca. Aqui. Renan está aqui. Sabrina também. Stephanie também. Stephanie também estou vendo. Thiago. Thiago Metido também, ele fica em casa. Vitória está aqui. Yasmin. Está aqui. Já está aqui. Igor, tem falta pra você. Igor está aqui. Eu quase não te notei na sala. Tem falta. Renan, eu ouvi que você está aqui, né, Renan? Deixa eu ver. Menino, você acha? É impossível te mudar a sala.